Cante comigo essa canção Cante comigo pro nosso Deus Eu não conheço teu rosto Mas te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes Mas sinto teu perfume nua Não sei qual é a sua voz Mas o som dela me guia Eu não consigo viver sem você Na minha vida Eu não conheço teu rosto Mas te reconheço em todo lugar Nunca toquei em tuas vestes Mas sinto teu perfume nua Não sei qual é a tua voz Mas o som dela me guia Eu não consigo viver sem você Na minha vida Que amor é esse Que se move dentro de mim Me alcançou com perdão Intensamente me atraiu Impossível estar distante Desse amor que me cerca Eu amo Eu amo Eu amo Como eu te amo Te amar, Senhor Santo Deus Santo Deus Santo Deus Eu não conheço teu rosto Mas te reconheço em todo lugar Eu toquei em tuas vestes Mas sinto teu perfume nua Não sei qual é a sua voz Mas o som dela me guia Eu não conheço teu rosto Eu não consigo viver sem você Eu amo 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 Como eu te amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Te amar, Senhor Por que que nós amamos tanto esse Deus? Você acha que Deus Ao deixar aquela menina na casa de Namã Era a intenção Era só curar Namã? A intenção de Deus Era atrair Namã Atrair Namã Pra uma vida verdadeira Que é a vida na presença Dos braços do Senhor Então eu quero te dizer Que Deus vai fazer coisas Pra atrair sua casa Sua família Pra esse lugar Porque Ele quer te abençoar Mas o maior objetivo dEle é te mostrar a vida eterna E é por isso que nós o amamos Porque Ele nos amou primeiro Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Te amar, Senhor Mais uma vez Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Como eu te amo Amar, Senhor Aplauda e glorifica o nome de Jesus Jesus Eu amo 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 Eu amo